E nesse vídeo aqui, estou trazendo bons jogos de luta Android. Bom, eu quero agradecer todas as pessoas que comentaram no vídeo sobre os jogos do GBA e todo mundo que veio pelo DG, eu vou estar retribuindo. Muito obrigado aí para quem veio, os comentários vão estar aparecendo aí. E valeu aí, e fiquem com o vídeo. E para começar essa lista aqui, nada é melhor que o Fight Bug. Bom, você pode jogar no modo história como no modo challenge. No modo história, é bem simples, é um policial que quer recuperar sua filha raptada. E tem diversos upgrades no jogo, onde vai deixar o jogo mais fácil, onde você vai deixando seus socos, seus chutes, até suas armas mais fortes. E o bom de tudo, é que no final de todas as fases, vai ter um boss. Então você pode descer a borrachada naquele vagabundo que raptou sua filha. Isso aí, vamos ao próximo. E esse jogo aqui é Shadow Barrel. O que eu posso falar de Shadow Barrel? Bom, Shadow Barrel é um jogo bom. Sabe aqueles jogos de Mortal Kombat que você vai elevando, lutando contra todos os caras? Bom, esse jogo é um deles. E o Shadow Barrel é um daqueles jogos que faz aquele, sabe aquele tipo de cosplay? Isso. Então, nesse jogo não só aparece diversos personagens, como no universo de Dragon Ball, como aparece da DC e da Marvel também. E, bom, o nome do Goku que seria aqui, seria Dragon Iron. E o jogo é bem divertido. E vai estar aparecendo diversos e diversos personagens que você pode estar selecionando ao decorrer da fase. Você começa com Dragon Iron, que parece um personagem que nem o Goku. Só lembrando que tem um tutorial muito fácil como jogar o jogo. E, bom, como tem diversos e diversos outros personagens, eu não vou estar lembrando o nome de todos. Então, o que vai acontecer, eu vou deixar na tela aí todos os personagens que aparecem no jogo pra você selecionar depois de ter desbloqueado. E é só isso mesmo. E vamos ao próximo. E esse jogo aqui é Kung Fury. Você pode perceber aqui nesse jogo, ele lembra bem a década de 90. Pois ele é um daqueles clássicos filmes que apareciam naquela época. Bom, esse jogo aqui é bem divertido e fácil. Você vai derrotando os inimigos e vai fazendo pontuações ao decorrer do tempo. Você tem uma equipe bem legal, onde você pode estar variando e lutando com, ajudando ela. E depois de um tempo, você vencendo todos os personagens, você vai lutar com o boss, né? Ah, e tem mais. Ah, se você se cansar de ficar fazendo pontuação, você pode ir lá e jogar o modo que você pode escolher qualquer personagem pra você se divertir com esse personagem que você se identifica. Bom, com isso tudo, vamos ao próximo. E pra finalizar essa lista de luta aqui, nada melhor que Stigma Fight 2. Contendo gráficos 2D, o jogo é bem iniciante. Ah, você tem que ficar apertando um touchscreen da tela, onde não vai aparecer o gamepad, que é o famoso, né? O touchscreen que fica aparecendo, né? Às vezes tampou um pouco o jogo. E o jogo é bem simples mesmo. Você vai ficar apertando e vai ficar acertando até chegar um cara te acertar e você perde. É, mas o bom desse jogo é quanto mais você acerta, mais recorde você vai ter. Então você pode disputar com diversas outras pessoas, como seus amigos e tal. Só lembrando que o jogo não é online e isso facilita bem o jogo. Muito obrigado por ter me assistido até aqui. É só isso. Valeu. Tchau.